Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 126, verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Hoje é um dia muito especial para todos nós que produzimos os Minutos de Esperança. E nós queremos compartilhar com você da nossa alegria por estarmos comemorando hoje nosso primeiro aniversário e o nosso centésimo Minutos de Esperança. E tudo isso nos enche de alegria e de motivos para celebrar e agradecer ao Senhor. Durante este ano foram mais de um milhão de pessoas alcançadas, mais de 100 mil pedidos de oração que foram deixados aqui nos comentários. Foram mais de 50 mil horas assistidas, o que equivale a quase 3 milhões de minutos e um alcance que já ultrapassa 15 países. Então tudo isso é motivo para dizermos como Davi, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Eu escolhi este Salmo hoje porque ele nos relembra três coisas muito importantes. Restauração, gratidão e colheita. E isso tem tudo a ver com a história de centenas de pessoas que acompanham e compartilham os Minutos de Esperança todas as semanas. Veja que maneira interessante este Salmo começa. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O desejo de Deus, depois da entrada do pecado, sempre foi restaurar aquilo que o pecado desfigurou. As boas novas do Evangelho são de restauração. E eu fico feliz porque, ao longo deste primeiro ano, nós vimos através dos testemunhos que nos foram relatados, como Deus restaurou a vida profissional, familiar, espiritual, sentimental de muitas pessoas. É por isso que podemos dizer hoje como o salmista disse, Essas palavras são um convite para continuarmos olhando mais aquilo que o Senhor tem feito por nós. E a despeito das lutas e dificuldades que enfrentamos. Então, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Durante o tempo em que você tem acompanhado os Minutos de Esperança, que coisas encheram a sua boca de riso e a sua língua de júbilo? Que bênçãos você recebeu que levaram as pessoas a reconhecerem a bondade de Deus sobre a sua vida? Escreva isso no chat para nós. Compartilhe conosco hoje as suas bênçãos. Nunca se esqueça do que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5, 18, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Quero compartilhar dois pensamentos sobre gratidão. Um deles é de William Shakespeare. Ele diz, Aprendi que deveríamos ser gratos a Deus por não nos dar tudo o que lhe pedimos. Sério e profundo? O outro é do filósofo grego Epicuro. Ele diz, As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o medo, ou melhor, encaram o futuro sem medo. Deus espera o quê? Simplesmente ver gratidão em nosso coração. E com certeza, há muitos motivos para isso. O final do Salmo 126 fala de colheita. E o salmista diz, Os que com lágrimas semeiam, com júbilo seifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O que eu entendo disso, é que a colheita pode até demorar um pouco, mas ela sempre será proporcional àquilo que foi semeado. Existem bênçãos que não esperamos, mas que Deus nos envia inesperadamente. Outras nós recebemos ao longo da nossa vida, porém, as grandes bênçãos só receberemos depois de semearmos, chorarmos e aguardarmos com paciência. Talvez você esteja há muito tempo aguardando por essa bênção, não é? É como diz William Shakespeare, Não é digno de saborear o mel, aquele que se afasta da colmeia, por medo das picadas das abelhas. Pode ser que você ainda não recebeu a bênção que você esteja esperando, aquela bênção que você está desejando. Mas não desista. Aceite o tempo de Deus. Continue semeando, porque no tempo certo você vai colher com alegria os seus feijos. Feche seus olhos. Ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado Senhor pela oportunidade de podermos, através desses minutos de esperança, compartilhar a esperança, a alegria, a motivação e a certeza do Teu amor e do Teu cuidado por nós. Obrigado porque durante um ano o Senhor tem nos abençoado e tem abençoado milhares de vidas. Obrigado Pai, porque a Tua Palavra tem chegado ao longo desse tempo ao coração de milhares de pessoas. E através do Teu Espírito Santo, o Senhor tem realizado grandes obras de transformação na vida delas. Grandes bênçãos o Senhor tem concedido a elas. E é por isso que nós estamos alegres. É por isso que nós estamos felizes. E é por isso que queremos continuar, Pai, na Tua presença, a cada dia buscando mais dessa Tua bênção, dessa Tua graça e dessa Tua misericórdia. Pode ser, Pai, que muitos, ao assistirem a cada semana, minutos de esperança, têm colocado aqui os seus pedidos, têm colocado aqui as suas necessidades e muitos talvez ainda não tenham alcançado essa graça. Mas, Pai, obrigado porque o Senhor tem sustentado essas vidas e nós entendemos que se ainda não recebemos aquilo que nós Te pedimos, é porque talvez o Senhor entenda na Tua onipotência e onisciência que ainda não é o tempo certo de nos oferecer esta graça. Mas enquanto este tempo não chega, Pai, continue nos mantendo fiéis, firmes e confiantes de que no momento certo o Senhor vai manifestar sobre nós o Teu poder e os Teus milagres se manifestarão em nossa vida. Tome conta, Pai, da nossa vida hoje e sempre. Abençoe a todas as famílias, amigos, aqueles que compartilham, aqueles que recebem, aqueles que, diante da Tua bênção, se reconsagram. Ó Pai, tome a todos nas Tuas mãos e os abençoe. É o que eu Te peço e desde já Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que você continue conosco sempre. Que você continue compartilhando essa esperança. Que você continue compartilhando bênçãos na vida das pessoas. Deixa abaixo aí, então, os seus pedidos, os seus agradecimentos. E vamos continuar nessa caminhada firme de fé, de confiança e de esperança. Orando uns pelos outros. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança. Obrigado.